Ele é lindo o Gossi Ele é lindo o peixe, prontinho, não sai de mim, não voa de assado O portão é suíba, frigorífico suíba com ele no paraíso, pelo Brasil Tá prontinho, com o vaqueiro, abriu, funcionou, saiu Sai de mim, é a máquina de fico despichado Ai ai ai, garoto Ele é lindo o saí de mim, não voa de assado Ele é bom solo, o campeão de uma pessoa Até a primeira rodada ele vinha bem Ele vai sentir bem posicionado, vai abrir o giro, ele vai afastar da corda americana É o Tiago vinha bem, é a porta do Toro Fala, perdi ele Dá um pulo e vai girar na esquerda o lado da mão do choro da corda americana O Pascual do Motocross, um abraço a todos vocês Bruno Henrique do Santos abriu, agora o curro do gato, tem ele aí Sarandeou, tirou, botou, chocou, ai ai ai, passou, foi, e bora Ali o padrinho de prisa com o cowboy deita pra trás Ele senta automaticamente nos bolsos da calça dele Ali entra o deitor do Toro e o grupo vai deitar Deita o corpo pra trás, fica muito difícil ele pegar o ombro do peito Supermercado desse ano, supermercado verde mais breve em paraíso Alô galera da drogaria total, abriu, viajou, é agora o pulo do gato Ai ai ai, gê Toro paraguaio do pé do Guilherme ali É o Toro paraguaio do pé do Guilherme vai levar ao solo o campeão de Guaixara, São Paulo Rapaz, perdeu pra mim lá agora Um Toro que dá um pulo e ganha em vários quesitos, nos principais quesitos dele Barretos Internacional, ondeu sangro, se campeão por lá Ele tá prontinho, o campeão que virou preto na semana passada Ele é Francisco Gustavo Desembro, entorno o Papagaio Abrigo a canção, abriu, meu canção, abriu, papagaio escochou Joga mais um pop, ai É o Toro, o Papagaio do Fualde Assade vai levar ao solo O campeão de barreiras Rapaz, ele pina a frente Com o Toro Cepaleta E o Brazio Guilherme do France vai passar o tempo do Toro Mas na direita, ele vai jogar muito o Brazio Equilíbrio Ele literalmente É engolido pra dentro da hora do Toro Com 4.24 Infelizmente não vai Igual o solo, não vai ser E é do France